Música Calma, 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 toma Toma, parceiro, presente Não, gra... Nossa, eu achei que essa granada ia vir aqui Toma, mais um presente pra você Otário Caraca, ele não morreu, galera Esse cara já revitiu a três granadas, galera Ele já sobreviteu a três granadas Ai, morri Caraca, galera Música Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de tropa de elite, galera Que são aquelas missões especiais da Nuz, beleza? E hoje, mano, a gente vai estar invadindo a área, galera Daquela gangue, mano, dos vagos, beleza? Eu creio que vai ser muito, galera Mas muito difícil a gente acabar com todos eles aí E ainda tem um brinde, né? Um brinde pra gente Que a gente vai ter que desarmar uma bomba, galera Tem uma bomba relógio armada aí, entendeu? E nós temos que se virar E dar um jeito de desarmar essa bomba, galera Vou ter que me virar aí, mano E se liga Olha a quantidade de local que a gente tem Para estar começando a nossa missão Tem pela frente Tem pela... Do lado aqui, entendeu? Do mesmo lugar praticamente Só que descendo a escadinha da casa Tem pelo rapel Um rapel Tem de barco aqui, no caso, galera Pela parte de trás Pela outra parte de trás, entendeu? Que está pela parte da praia Tem o... Mais uma parte Pela parte do fundo lá, entendeu? E pelo... Mais uma vez pelo rapel, galera Agora pelo rapel 2, né? Mas de boa, galera Nós vamos usar a parte da frente aqui Para estar invadindo E como arma principal, mano Eu vou usar a minha carabina aqui especial Sempre uso ela Gosto bastante E vou usar uma pistola de combate, mano Como arma secundária Hoje eu vou levar uma granada, né, galera? Que eu não estou nem aí Se explodir isso aqui tudo Mas eu vou ter que desarmar a bomba Para mim não morrer Então, mano Desde já Eu já conto com aquele like aí de vocês, mano Se você gosta dessa série Deixe seu joinha aí, beleza? E se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos E bora lá, mano Como iniciar aí a nossa conduta de incursão, beleza? Aí, galera Já chegamos aqui, mano Como vocês podem ver Estão na parte da frente Abaixa aí, tinha Nossa, o cara ali, galera Já fomos recebidos ativos aqui, mano Já fomos recebidos ativos Tem vários inimigos ali Como vocês podem ver Já tem vários inimigos ali, galera Meu parceiro foi alvejado aqui, olha Nossa, meu parceiro vai morrer Já morreu, galera Um já morreu, mano Tem um cara ali, ó Já era para ele Nossa senhora, cara Olha o tirão que ele tomou, galera Mano Vou ter que tacar uma granada para lá, galera Vou tacar uma granada para lá Se liga, ó Vai, toma Presente para você Presente, 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 malucão Presente Ó, a granada vai ter visto Boa, a granada explodiu aqui Deve ter matado o malucão que estava aqui, galera, ó E agora a gente pode... Olha, a gente não mostra Não mata esse cara aqui, não, velho Eu preciso invadir, galera Eu preciso invadir a área aqui, mano, ó Para atacar agora Que vagabundo Só que tem um cara ali Que está atrapalhando aqui, ó Olha lá, aquele cara lá de trás, ó Tranquilão Bota a cara aí Bota a cara Eita, o outro vindo correndo lá, galera Mano, eu preciso entrar, galera Eu preciso entrar O cara toda hora... Ali, ó Tem um maluco ali Opa Aquele dali Você já sabe como que ele vai morrer, né, galera Como que ele vai morrer, ó Vou tacar a granada lá Entendeu? Já era, galera, ó A granada explodiu os veículos que estavam ali Vamos começar a invadir, galera Vamos conversar Ali, ali, ó Caraca, mano Quase que eu acertei o cara Nossa, ele está me acertando, mano Deixa eu abaixar aqui Tá vendo, galera Eu sabia que ia ser difícil, mano É, tem uma das primeiras missões aí no GTA É tão com o Franklin Com o Lamar aqui nesse local Cadê, ó Tem um maluco que está me tirando ali, velho, ó Deixa eu ter bala pra lá Se ele cortar a cara, ele vai tomar Eita Tô esquecendo da bomba, mano Apenas 15 minutos aí pra estar desarmando a bomba, galera Velho, aquele cara lá Tá me acertando, velho Eita Se esconde, se esconde, se esconde Nossa Caraca, eu vou morrer aqui Olha o meu sangue, galera Olha o meu sangue Olha o meu sangue Caraca Meu sangue tá muito pouco, velho Meu sangue tá muito pouco Calma, calma, calma Toma, parceiro Presente Não, granada Nossa, eu achei que essa granada Ia vim aqui Toma, mais um presente pra você Otário Caraca, ele não morreu, galera Esse cara já revistiu a 3 granadas, galera Ele já sobreviviu a 3 granadas, viu, ó Sobreviviu Ai, morri Caraca, galera Aí, galera Vamos tentar mais uma vez Agora eu cheguei aqui no barco da polícia Como vocês podem ver, ó Vim de barco, mano Vambora, time Vambora, vambora É aqui, galera, ó É nessa área aqui, entendeu, ó Não sei como que... Ó, tô escutando o barulho da bomba, galera Tô escutando o barulho aí da bomba novamente Tem que conseguir entrar aí, mano Por esse vidro aqui Por esse muro aqui Eu não vou conseguir Porque tem vidro, galera, ó Tem uns cacos de vidro Olha lá, eu tô vendo alguns indivíduos já, galera, ó Tô vendo alguns bandidos Vem, time Vem, time Vem, time Vem, 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 vem Vambora, galera Vambora Aqui, ó Por aqui já dá pra mim entrar, galera Se eu quiser entrar por aqui, ó Então bora começar a entrar por aqui, galera, ó Se liga Ah, aqui não vai dar Tem vidro ali também Os cacos de vidro É... Que foram colocados em pé Em cima do muro, entendeu Sai daí, maluco Me prendi no cacos aqui Tô escutando o barulho da bomba Aqui, ó Por aqui dá pra gente entrar, galera Só que eu vou ter que ir com cuidado, mano, ó Tem que colocar em primeira pessoa Vamos um pouco em primeira pessoa, galera Tô escutando o barulho da bomba Do meu lado esquerdo Do lado esquerdo aqui, galera Do headset Ó, não tô vendo nenhum bandido, galera Ainda, né Ainda Olha lá, ó Ali tem um ali, galera, ó Olha ele lá, ó Falei Nossa Toma, vacilão Ele já era, galera Ele já era Calma, time Calma Vamos pegar a cobertura Vamos pegar a cobertura Calma Calma Se cobre Se cobre, parceiro Se cobre Não bota a cara assim de uma vez não Que a gente vai morrer, hein Se botar a cara de uma vez A gente vai morrer Vou assustar ele, galera Vou atirar pro lado dele Ali, ó Tem um malucão aqui, mano Ó Eu tenho que ir Lá Se cobre, parceiro Se cobre Se cobre Se vier alguém por cima aqui A gente tá lascado, galera Toma, vacilão Fica dormindo aí, ó Fica dormindo no ponto Galera, menos de 5 minutos aí pra gente tá desarmando a bomba, hein Menos de 5 minutos, eu preciso começar a subir Me dá cobertura aí, time Me dá cobertura, hein Vou começar a subir Preciso de cobertura, preciso de cobertura Aí ele pergunta Tá de chocolate do cara dela Que cobre aqui Galera, já localizei a bomba, galera A bomba está aqui, mano Meu medo é começar a desarmá-la E chegar alguém pra atrapalhar, hein Ainda bem que tem gente aqui pra cobrir, galera Vamos desarmar a bomba aí, ó Já começamos aí a desarmar a bomba Me cobre, time, me cobre Por favor, pelo amor de Deus Me deixa Porque não tem como parar, galera Depois que você começa a desarmar a bomba Não tem como parar Se chegar alguém aqui agora atirando em mim Simplesmente ele vai me matar Por isso que eu preciso da cobertura do meu time E eles estão fazendo muito bem Essa cobertura, mano Vambora, time Vambora, vambora Cadê, 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 cadê Eita, cuidado, parceiro Se cobre Ali, ó Ali atrás tem um cara, mano Sabe, galera, ó Ele tá ali, ó E sobe, parceiro Nossa, deixa eu subir aqui pra auxiliar meu parceiro Toma, vacilão Tocou na cara Tocou na cara aquele velho, galera Ó, vamos subir aqui pela escada, mano Sai daí, sai daí Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos subir aqui na escada, ó A gente vai ter uma visão melhor dos bandidos Vou tacar uma granada lá onde está aquele carro Porque eu sei que tem um malucão lá, ó Cadê Nossa, a granada caiu antes, galera A granada caiu antes, galera Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, parceiro Pula ali, pula ali, pula ali Boa, garoto Sobe aí, sobe aí, sobe aí Caraca, galera Ali tem um maluco, mano, ó Eu quero matar aquele vacilão ali primeiro Tem um cara aqui, velho, ó Tem um cara aqui, galera Tem um cara aqui, mano Cadê meu time? Cadê meu time? Meu time ficou todo lá embaixo Não se ligou, galera O time ficou todo lá embaixo O cara tá ali, ó Que ele dali já era Toma, papilão Toma, sua cara Tomou na testa aí, galera Matamos mais um Entendeu? Vamos olhar aqui na parte de baixo Aqui, ó Aqui Trouxão mostrando aqui Tô escutando voz aqui pelo lado direito, galera Pelo lado esquerdo, quero dizer Deve ser pouco um indivíduo Mano, o cara tá muito todo Ali, ali, ó Ali o malucão ali, ó Já era pra ele Já era pra ele Mas aí, galera Aqui tem alguém? Aqui, aqui, aqui Pou Boa, galera Matando mais um indivíduo aqui Tá faltando gente ainda Ali, ali, galera Olha ali Toma um presente pra você, parceiro Toma, toma Ai, já era pra ele Já era pra aquele dali, galera Aquele dali não levanta nunca mais, mano Só que tô escutando voz pra cá, ó Chega aí, time Aqui, galera Tá pra cá essas vozes Vamos com calma, mano Pegar mesmo Não, vamos aqui mesmo Vamos com calma Vamos com calma Ali, galera, ó Ali, galera, ó Toma, vacilão Opa Escutei mais disparos por aqui Escutei mais disparos Tô escutando mais tiros, mano Ali, ó Ali, ó Tem um malucão ali, ó Vacilão Presente pra você, parceiro Toma Bombinha aí, ó Fico brincar Boa, galera Era só ele mesmo que tava faltando, mano Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal, beleza Sem querer eu sair da tela lá, mano Não deu pra ver as estatísticas aí Dessa missão Entendeu? Se você ainda não é inscrito, mano Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, galera Então é isso aí, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau Tchau